Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Supertech e assistência informática ao domicílio para particulares empresas Lisboa e Margem Sul. Temos aqui hoje um portátil de um cliente que não liga, é um HP e portanto ao carregarmos o botão de Power ele não dá sinal nenhum. O carregador nós sabemos que está a funcionar perfeitamente, pois experimentamos num outro computador e ao colocarmos o carregador aqui no jack de entrada de alimentação, do portátil ele não dá sinal. Devia de acender ali uma luzinha a indicar que está a carregar, mas não dá sinal nenhum. Este portátil, portanto é um portátil já bastante bom, tem um disco com SSD e tem aqui 8 GB de memória RAM. Aqui temos o modelo do portátil e vamos fazer aqui o diagnóstico técnico. A primeira coisa a vermos aqui é verificar se conseguimos ligar aqui um outro carregador. Nós temos aqui um carregador universal, aliás temos vários carregadores universais, mas contudo não temos aqui o jack de entrada para este portátil especificamente. Então vamos logo aqui avançar para retirarmos a bateria do portátil e vermos se existe algum problema a nível de bateria ou se existe algum outro problema a nível de motherboard ou outro componente. Ok, vamos começar aqui por virar o portátil e temos aqui alguns parafusos, vamos desaparafusar. Vamos desaparafusar. Prontos, e agora que tiramos todos os parafusos, vamos aqui abrir a tampa e podemos então ver aqui os componentes do portátil. Temos ali as memórias, temos o dissipador, o processador, temos o disco SSD e temos também aqui a bateria. Normalmente o que acontece é que se a bateria não estiver boa, estes portátiles têm um mecanismo de proteção e ele não liga porque, portanto, a bateria pode não estar boa. E como pode ver aqui neste portátil, a bateria está aqui a verter líquido e temos que removê-la do portátil. Portanto, esperando que não haja mais danos. Sendo assim, vamos então aqui a remover a bateria. Portanto, são aqui só 4 ou 5 parafusos. Muito simples também de se retirar. Portanto, já retiramos os parafusos, vamos então aqui a retirar a bateria. Ao retirarmos a bateria, podemos ver aqui na parte de trás que também esteve aqui a verter líquido. Portanto, não causou nenhum dano aqui a motherboard e o líquido não foi para a motherboard também. Depois de retirarmos a bateria, colocamos então aqui o carregador novamente e, como pode ver, a luz já acende. Isto quer dizer que o problema está na bateria. Então, como eu disse, estes portátiles têm um mecanismo de proteção. Quando a bateria não está boa, eles também não ligam, que é para proteger a motherboard e não se estragar. Ao carregar aqui o botão do power, como pode ver, ele já liga. Ele dá aqui uma indicação do erro, porque não tem a bateria, o que é normal. E inicia agora então aqui para o sistema operativo. Portanto, nós aqui depois fazemos o orçamento então para o cliente, para uma bateria nova. O cliente aceitou o orçamento e a bateria já fica. Muito obrigado por terem visto este blog. Se gostaram do vídeo, por favor, cliquem no botão gosto. E se ainda não subscreveram o canal, basta clicar no botão subscrever. E já sabem, se precisarem de assistência informática, basta ligar para o nosso número. Podem também visitar a nossa página na internet. As informações encontram-se na descrição. Muito obrigado e até a próxima.